Descobertas em Dinâmica Orbital e Planetologia Essa é uma série de vídeos voltados à divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos pelo Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Uma Terra com dois sóis Nesse episódio será abordado um estudo sobre a existência de planetas como a Terra só que orbitando duas estrelas ao mesmo tempo, dois sóis. Esse trabalho foi liderado pelo pesquisador Gerson Barbosa que é doutorando do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INC. Estima-se que nosso planeta tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Esta idade é inferida a partir das amostras do mineral mais antigo da Terra, o zircão ou a zirconita. Este mineral foi encontrado, por exemplo, em rochas no Canadá e na Austrália e sua idade é estimada em cerca de 4,4 bilhões de anos. Ao longo do tempo, a Terra evoluiu sendo capaz de suportar vida complexa. Hoje, sabemos que as primeiras formas de vida na Terra se iniciaram em ambientes aquáticos. Portanto, a presença e a abundância de água foram essenciais para a origem e evolução dos seres vivos. E continua sendo de extrema importância, uma vez que somos dependentes dela para a nossa sobrevivência. Durante seu processo de formação, a Terra recebeu grandes quantidades de água. Isso é resultado de inúmeras colisões com pequenos corpos da sua vizinhança, conhecidos como planetesimais. Bem como asteroides do cinturão principal ou além de Júpiter e cometas que viriam de regiões mais distantes. Toda aquela água se transformou nos rios, oceanos, nuvens, lençóis creáticos e aquíferos que conhecemos. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, a uma distância de uma unidade astronômica. Isso faz com que ela esteja dentro dos limites da chamada zona habitável do Sistema Solar. A zona habitável pode ser descrita de forma bem simplificada como a região onde o calor de uma estrela é suficiente para manter a água no estado líquido na superfície de um planeta como a Terra. Caso a Terra estivesse mais próxima ao Sol, o calor da nossa estrela seria intenso o suficiente para transformar toda a água da superfície em vapor. Em contrapartida, se o nosso planeta estivesse mais distante, não haveria calor suficiente e a água só existiria como o gelo. Mas afinal, como se formam os planetas? Até agora, é um consenso supor que as estrelas nascem a partir do momento em que uma nuvem gigantesca de gás e poeira se contrai pela sua própria gravidade. Isso permite a formação de um núcleo, a protostrela, e de um disco de gás e poeira que gira ao redor deste núcleo. Hoje, já é possível observar alguns desses discos protoplanetários ao redor de estrelas bem jovens. Em geral, o gás ocupa a maior parte do disco protoplanetário e apenas uma pequena fração é poeira. Dentro do disco de gás e poeira, o processo de formação planetária é bastante complexo e é geralmente dividido em diversas fases. As partículas de poeira vão sendo depositadas em regiões dentro do disco de gás que permitem que elas colem umas nas outras. A poeira vai se aglutinando até formar pequenas pedras com alguns centímetros. Em regiões do disco de gás protoplanetário, com uma alta concentração de pequenas pedras, ocorre o crescimento dos planetesimais com tamanhos de alguns quilômetros. As colisões entre os planetesimais, a captura dos fragmentos destas colisões e também das pequenas pedras, fazem com que estes objetos cresçam para o que chamamos de embriões planetários. Eles crescem rapidamente até se tornarem um planeta gigante gasoso, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os embriões que não se tornam planetas gigantes gasosos podem se transformar em planetas rochosos, como a Terra, Marte, Vênus e Mercúrio. Você sabia que há mais de 400 anos já haviam proposto que existem planetas fora do Sistema Solar? O filósofo e frade Giordano Bruno, que viveu no século XVI, já propunha a existência de planetas ao redor de outras estrelas, o que hoje chamamos de exoplanetas. Hoje sabemos que ele estava certo, pois já foram encontrados mais de 4 mil exoplanetas. Acredita-se que os planetas terrestres sejam muito mais comuns do que os dados mostram, pois as limitações dos métodos e instrumentos de detecção existentes atualmente favorecem a descoberta de planetas grandes ao redor das outras estrelas. Outra informação interessante é que, na verdade, a grande maioria das estrelas não são sozinhas. Cerca de 85% delas possuem pelo menos uma estrela companheira. Por exemplo, a estrela Acrux, estrela mais brilhante da constelação do Cruzeiro do Sul, é um sistema composto por pelo menos 3 estrelas. Quando duas estrelas possuem órbitas ao redor de um mesmo ponto no espaço, chamado de centro de massa, dizemos que este é um sistema binário. Mesmo sendo um pouco diferentes do Sol, estas estrelas também podem ter planetas orbitando ao seu redor, formando sistemas planetários em diferentes configurações. As estrelas sozinhas possuem, na maioria dos casos, zonas habitáveis que são praticamente fixas em tamanho, forma e localização. Entretanto, no caso das estrelas binárias, as zonas habitáveis possuem essas características variáveis, dependendo das massas das estrelas e de suas órbitas ao redor do centro de massa. Então, será que é possível existirem planetas com condições de abrigar a vida como conhecemos, ao redor de estrelas binárias? Olá pessoal, como vocês viram no início do vídeo, eu sou estudante doutorado em como está a sua aplicada e um dos autores desse artigo. O principal objetivo do trabalho foi explorar a formação de planetas parecidos com a Terra dentro da zona habitável dos sistemas binários. Então, primeiramente, selecionamos todos os sistemas binários já conhecidos com planetas parecidos com os gigantes do nosso sistema solar. Com esses sistemas com o potencial de abrigar um planeta como a Terra, calculamos onde seria a zona habitável desses sistemas. Nessas regiões, através de simulações computacionais, procuramos quais partes são estáveis, ou seja, partes em que corpos continuam orbitando sem que sejam injetados do sistema ou que colidam com os corpos já existentes. Com essas regiões estáveis e habitáveis conhecidas, realizamos novamente simulações computacionais para verificar a possibilidade de serem formados planetas do tamanho da Terra. Dentre os sistemas inicialmente selecionados, restaram apenas 5 sistemas com estabilidade dentro da zona habitável. Então, realizamos estudos de formação planetária, novamente através de simulações computacionais, e descobrimos que dois sistemas possuem grande chance de terem formado um planeta parecido com a Terra, os sistemas Kepler-35 e Kepler-38. Sistemas desse tipo já foram retratados na ficção, e quem ele vivesse teria dois sóis, como a Terra Natal de Anakin e Luke Skywalker. Imaginem só, esse fato com certeza proporcionaria imagens lindas no nascer e no pôr dos sóis. Além disso, no caso do sistema Kepler-35, seria possível acompanhar eclipses desses sóis a cada 10 dias, com duração de 10 horas. Bom, espero que todos tenham gostado. Quem quiser conhecer mais detalhes desse artigo, pode apontar a câmera para esse QR Code e acompanhar no site a íntegra do trabalho. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Esta é uma produção do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia, Guaratinguetá, São Paulo.